Pamonha no saquinho, um jeito rápido, prático e delicioso de fazer pamonha. É sensacional! E para começar, vamos estar usando seis espigas de milho, tá pessoal? Vamos cortar o milho da forma como estamos fazendo aqui, ok? Olha como é simples e fácil, né? E sem muita sujeira, né? Também isso é importante. E fica deliciosa, gente! É de dar água na boca mesmo. Quem provar da sua pamonha vai ficar de queixo caído com essa delícia. Depois que a gente cortar o milho desse jeito aqui, a gente vai levar para o liquidificador. Isso mesmo! Vamos colocar todinho aqui no liquidificador, tá? Para triturar, então, o milho, fazer a massa da nossa pamonha. Veja como é simples e fácil para fazer. Estamos colocando aqui um quarto de xícara de leite para ajudar a triturar o milho, então, tá? Veja só como é simples. Aqui, agora, é só triturar tudo muito bem para preparar, então, a massa da nossa pamonha. E já vão dizendo aonde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de jataizinho no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo. Depois que triturou bem, vou colocar uma xícara de açúcar, tá pessoal? Veja como é simples e fácil para fazer essa delícia. Se você quiser melhorar o paladar aqui, você pode acrescentar aqui uma colherzinha de café de sal, tá? Para realçar o sabor, então, da sua pamonha. A gente não colocou aqui porque nós vamos colocar queijo, ok? Veja só. Com um saquinho, a gente vai colocar num caneco, desse jeito que estamos fazendo, ó. E para ter uma medida, mais ou menos, para ficar do mesmo tamanho, ó, nossas pamonhas, vamos usar essa conchinha aqui. Vamos colocar desse jeito, assim, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, né? As nossas pamonhas, ok? Conchinha pequenininha, coloquei aqui três conchas. Estou colocando queijo, mussarela, tá? Você pode colocar o queijo minas ou o queijo da sua preferência. Então, por isso, eu não coloquei uma pitadinha de sal, porque o queijo já é salgado. Então, ele vai realçar o sabor da nossa pamonha aqui. Agora, é só tirar bem o ar do saquinho, tá? E vamos amarrar desse jeito, assim. É sensacional, gente! É de dar água na boca mesmo. E você pode fazer a qualquer época que você encontrar o milho, né? Você pode estar fazendo desse jeito aqui. É simples, fácil, rápido, não tem bagunça, não tem sujeira. É sensacional e tudo de bom. A criançada vai se apaixonar e os adultos também com essa delícia. E você pode servir até como sobremesa, se for o caso. Aí, se você assim preferir. Veja só como é fácil. Sem contar que você pode fazer também no sabor salgado, se for da sua preferência, tá? Aí, você faz do jeito que você achar melhor. Você possa compartilhar também com amigos e familiares, para que eles possam ter acesso à nossa página e aprender a fazer as receitas que compartilhamos com você. Feito isso, olha só quanto que rendeu aqui a nossa pamonha. As seis espigas de milho. Vamos levar para uma panela. Só lembrando que a minha panela já está com água aqui, adiantando o processo, né? Já está bem quente, quase fervendo. Vamos colocar aqui todas as nossas pamonhas aqui dentro, ó. Veja só. E agora, nós vamos colocar para dentro aqui as pontas dos saquinhos. E vamos tampar. E aqui, vamos deixar cozinhar por 50 minutos. Depois que começar a ferver, ok? Olha só que lindas que ficaram. Sensacional. Agora, é só abrir, né? Se você preferir quentinha, você pode comer desse jeito. Se você quiser comer fria, você pode colocar na geladeira. E servir geladinha também. Fica muito gostosa e mais consistente ainda. E pode servir como sobremesa também. Olha que maravilha. Sensacional. E o cheirinho de pamonha, gente do céu. É de dar água na boca mesmo. Com esse queijinho no meio, então, nossa. Como que realça o sabor. Olha só que maravilha que ficou. Aí, é só se servir e servir aí. A família, os amigos, faça. E nos diga nos comentários o que você achou. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.